Olá galera, tudo bem com vocês? Henrique Azoli, mais uma vez trazendo um vlog pra vocês A agenda de carnaval com Felipe Galvão, vai ser aos 4 dias direto Vamos jogar sábados, domingo, segunda e terça Tem alguns equipamentos novos que eu tô devendo trazer aqui Mas hoje o carnaval quem vai me acompanhar é essa do Zenwork Starplayer TV Dei uma atualizada nos pedais também, depois eu vou mostrando pra vocês E é isso aí, fica com o vlog, tamo junto E aí pai? E aí, primeira E aí Fê? Salve rapaziada, primeira do carnaval, carnavral, pessoal E aí Tui? Salve E aí Gui? Não, tá um muftaco de equipamento, sim Estamos sem equipamento Com essa mesa de som E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu, você, eu sou e 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 você. Eu sou e você, eu sou e você, eu sou e eu sou e você, eu sou e você, eu sou e você, eu sou e você. Eu sou e você, 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 eu sou e você. Eu sou e você, eu sou e você, eu sou e você, eu sou e você, eu sou e você e você, eu sou e você, eu sou e você, eu sou e você, eu sou e você e eu sou e eu sou e você, eu sou e você e você, eu sou e você, eu sou e você, eu sou e você e você, Esse aqui é o timelapse que vai para o YouTube, esqueça tudo. Esse aqui é o timelapse. Segunda? Vamos lá. A gente dá um sinal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, salve para o vlog aí, galera. Hoje estamos bem, hein? Fala aí, Tô. Coisa linda, sossego. Vamos que vamos. Estamos prontos? Hoje, graças a Deus. Sem perrengues, se Deus quiser. É isso aí. Passagem de Stone aqui hoje, Paranapanema. E aí, Fê? Qual a expectativa para hoje? Hoje vai ser massa, hein, velho? Vamos lá. O Kadir está hoje de técnico para nós. Que é da hora. Você tem motivos de gratidão, Senhor. Com as suas palavras, comece a agradecer a Ele. Vamos começar essa reunião erguendo com o Senhor. Um cântico de gratidão com os nossos vagos. Vamos lá. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL